Querem pôr um preço no meu chamado Querem me dizer aquilo que sou Como se eu tivesse o código de barras Colado em minha testa com o meu valor Eu não estou a venda, eu não tenho preço Porque alguém já me comprou Se quiser saber, João 316 Tem o preço que ele pagou Foi o sangue do Cordeiro Sangue que liberta, sangue que me cura Sangue que me faz mais que vencedor Sangue derramado pelos meus pecados Foi naquela cruz que ele me comprou Sangue que liberta, sangue que me cura Sangue que me faz mais que vencedor Sangue derramado pelos meus pecados Foi naquela cruz que ele me comprou Que me comprou Todo mundo acha que todos têm um preço Estão à venda para se comprar Mas o que eu tenho, dinheiro no mundo Jamais poderá pagar A minha e a sua vida não tem preço Ela tem valor Se quiser saber, João 316 Tem o preço que ele pagou Foi o sangue do Cordeiro Foi na cruz que me comprou Sangue que liberta, sangue que me cura Sangue que me faz mais que vencedor Sangue derramado pelos meus pecados Foi naquela cruz que ele me comprou Sangue que liberta, sangue que me cura Sangue que me faz mais que vencedor Sangue derramado pelos meus pecados Foi naquela cruz que ele me comprou Sangue que me faz mais que vencedor Sangue que liberta, sangue que me cura Sangue que me faz mais que vencedor Sangue derramado pelos meus pecados Foi naquela cruz que Ele me contou Sangue que liberta, sangue que me cura Sangue que me faz mais que vencedor Sangue derramado pelos meus pecados Foi naquela cruz que Ele me contou Sangue que liberta Sangue que me cura Sangue que liberta, sangue que me cura, sangue que me faz mais que vencedor Sangue derramado pelos meus pecados, foi naquela cruz que ele me comprou Me comprou